Depois de limpo e escamado, passe limão no couro. Em seguida rasve bem para retirar o pigmento escuro. Para temperar, use um copo de vinho branco seco, um copo de água, ervas, sal, uma cebola e dois dentes de alho. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem. Fure o peixe internamente. Coloque todo o tempero por dentro e por fora, deixando descansar por duas horas. Faça então o recheio com 3 batatas cortadas pré-cozidas, 200 gramas de azeitonas, 7 folhas de alface, 2 cebolas picadas, 3 ovos, 2 colheres de margarina, 100 gramas de castanha, 3 colheres de farinha de milho, 2 dentes de alho picado, 1 tomate picado, 1 lata de milho verde, 2 pimentões picados, 1 aço de cheiro verde e sal a gosto. Esquente a margarina e frite o alho. Coloque a cebola. Os pimentões e o tomate. Deixe refogar até amolecer um pouco. Desligue o fogo e adicione o tomate, o milho verde, os ovos, a castanha, a azeitona e o cheiro verde. Por último, coloque a farinha de milho. Ligue o fogo e mexa tudo muito bem. Adicione então o sal a gosto e misture. Coloque esta farofa no peixe até encher e reserve o restante. Costure a barriga do peixe para não soltar a farofa. Numa bandeja grande coloque a alface e sobre elas as batatas cortadas e pré-cozidas. Em seguida coloque o peixe calçando com as batatas para que não vire. Passe margarina em toda a sua extensão e coloque alguns palitos no peixe. Cubra com o papel alumínio, fechando bem o peixe. Leve ao forno brando e depois de 40 minutos retire o papel laminado. Deixe assar então até o ponto. Retire do forno e coloque o restante da farofa ao lado do peixe na hora de servir. Retire do forno e coloque o restante da farofa ao lado do peixe na hora de servir.